Música Desepam da tableta, ou também buscopam, ergometria, ou vitamina C, não é uma pessoa de estômago. Sefe e unidade de armazen na farmácia Edgar Fidelio da Silva Semenas reconhece que ataca, de dar um hospital regional para o que existe problema com a bafalta em Morroca. Amoxilin, pastamol, e ainda não estão em estômago, mas não estão em estômago. Por exemplo, oi eia, a malha eia, bairro eia, bairro eia, bairro eia. Então, depois que se partem de INFB formamos, nós vamos continuar a fazer isso. Também, depois que nós vamos continuar a fazer isso, nós vamos continuar a fazer isso aqui. Isso é suficiente. Mas bem, dirizente e hospital regional Baucau, o subacomunidade Atulabele Pânico, também moro que hospital provisionalmente é suficiente. Feliciano Venancio Belo, Gêmen.